Quando a Ipanema me convidou para fazer a sandália, eu fiquei muito confusa, assim, porque é muito difícil pensar numa estampa que te representa. Mas aí eu comecei a olhar para o meu quarto. Tem papel de parede, tem as velinhas, tem a almofada. Eu falei, não, então existe um padrão aqui. Eu fui para o Marrocos, eu voltei para lá muito inspirada em tudo de lá, e desde então, tudo meu tem um quesinho, assim. E aí eu comecei a, eu cheguei a esse arabesco marroquino. E aí eu peguei o pé de parede e dei uma desenhada em cima, apesar dos meus esportamentos, um desenho, eu fiz isso. E aí, nesse experimento meio recorte-cola, eu falei, ah, então tá bom, acho que eu cheguei numa coisa que é minha.